Sejam bem-vindos a uma gameplay péssima de um jogo péssimo chamado Garden of Bambam 4. Eu queria falar sobre essa franquia de jogos indies há muito tempo, tipo, desde que o primeiro lançou lá em janeiro. E agora que eu tô extremamente p*** com o último lançamento dos caras, eu tenho uma oportunidade pra falar. Mas em resumo, Garden of Bambam é um jogo indie de terror de mascote horror, que você é um pai de uma criança e tem que procurar ele na creche quando tem uns bichos feios querendo te matar. O primeiro lançou de graça, era um joguinho ruim. O segundo piorou tudo, custando 19 reais, pelo que eu lembro. E também, tipo, não funcionando no meu computador, por isso que na minha opinião o 2 é o pior de todos. O 3 eu nem tentei jogar e recentemente eu comprei o 4. E eu diria que foi a pior escolha da minha vida até hoje. Essa merda custa 33 conto e nem gráficos bonitos, nem jogabilidade boa tem, véi. E hoje eu vou mostrar a gameplay que eu tive jogando essa bosta que eu gravei lá no dia 12. E é isso, tchau. Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer aí. Já começou muito confuso ser de cacetada. Se eu conseguir avançar nessa merda, eu vou ter que... Peraí. Ah, dá pra ir pra lá, tá. Codre, codre, codre. Cara, mas essa música tá boa. Ah, que beleza. Que beleza. Ficou escuro de novo. Mano, assim vai ser impossível. Vou ter que baixar os... Mano, mas se eu baixar os gráficos, vai ficar impossível de jogar. 32 conto. Pra isso. Uhum. Aí. Texturas deixei no médio. Bora. Achei. Era eu que não tinha visto direito. Lá está a porta. Vamos logo. Não, pera. Bora, bichinho. Tá. E aí, tudo bom? Você tinha que voltar, né? Não senti nem um pouco sua falta. Ó, faz alguma coisa de útil e bate na cabeça desse maluco aqui. Tá, agora que a perseguição acabou, eu vou voltar os gráficos. Vem cá. Era pra você ficar ali. Aqui. Fio de Deus. Por que você tá me seguindo? Ah, mas você é filho da mãe também, né? Ah, já sei. Vem cá. Ó, já começou a encheção do saco. Você fica aqui. E eu aqui. Ah, tá. Você ficou. Vai abrir o sésamo? Ah, não. Você tá me zoando que tem um botão escondido por aqui. Ah, mano. Que bosta. Deixa eu... O que você vê ali? Ah, mano. Que merda, velho. Não, pera aí. Ah, legal. Não consigo nem mais pausar. Ó. Bugou de novo, velho. Isso. Oxi. Como é que tá me levando? Nossa, que lentidão. Eu devo tá pesado. Dislike? É o que eu daria pra esse jogo, velho. Entendi. Entendi. Tá bom. Ah, sim. Fui eu. Que ameaça, velho. Eu não tô vendo nada, então. Cara. Ai, eu não consigo ver nada. Não, velho. Se eu morrer... Sim, velho. Não sei. Eu não sei o que tá aparecendo ali. Viu? Uma pergunta pergunta. Você já se contou com um atalão que mostrou todas as avuições 他 Beautées. Bem, você melhorge um olho com um vidão para a pétaleta, esse incremento de todo角o. Teste vem de excuse de que não opera, velho. Você tem Já se contou com um atalão que mostrou pela pétaleta? Eu poderia dizer algo sobre sua resposta à pre편 sobre o Lu... Tá bom, eu menti sem querer pro cara Ah, peraí Ah, você tá aqui E eu não consigo te ver Tá, me dá meu controle de bosta E aí Beleza Tô procurando meu fio, rapaz Meu Deus, você é muito feio, véi Olha o modelo cagado desse filho da... Ih, rapaz Quer ver que vai cair Ah, você tá me levando pro palácio já Peraí Sim A p*** do jogo crachou na minha cara Espero que tenham curtido essa tortura que eu passei E tchau, até o próximo vídeo, ou próxima fanzinha, ou próximo enigma, ou próximo qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau